O Evangelho O Evangelho O Evangelho O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus foi Cristo, tudo o cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos confases hoje ajudará Pela fé tereis vitória O mal não rendisse ao seu poder Com moção de Deus e de combater Deus coroará ao que vencer Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo o cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos confases hoje ajudará Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória